E aí gente, bom dia, começando esse vlog assim, na realidade por aqui, acordei hoje mega, mega cedo não, acordei hoje era umas 5,50 e tal, é, me arrumei ó, tô aqui com a roupinha fitness, porque eu falei, hoje eu vou voltar a correr, vou voltar assim no pique total, aí tá uma chuva, começa a parar, começa a parar, começa a parar, e eu não sei se eu vou ou se eu não vou, então eu resolvi começar a minha rotina, porque eu vou ficar esperando essa chuva parar, e eu não faço nada a vida, entendeu? Então eu vou começar uma rotina com vocês aqui, um vlog da rotina da manhã real dessa segunda-feira, e é isso, aí agora o maridão antes de trabalhar fez o café, né, aí eu só vou fazer minha bananinha com ovo de sempre, vou comer e vou começar adiantando, na hora que a chuva der uma trégua, eu saio pra poder fazer uma caminhadinha, uma corridinha ali na praça, e é isso gente, bora pra essa rotina meio doida dessa segunda-feira. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tá ok no dia de hoje, ó. Penteadeira tá ok. Aqui na sala, ó. Tá tudo bem, bem organizado, ó. Eu aqui de... Fitness. Vou aproveitar pra poder sair. Já pra acaminhar. E aqui na cozinha, ó. Aonde que tá mais baguncinha. Que a gente fez o café da manhã. Quando eu voltar eu lavo aqui. E aí vocês sabem, né, segunda-feira de oficial de organizar a geladeira E quando eu voltar também eu vou colocar a roupa pra poder bater E é isso, gente Ah, deixa eu mostrar uma novidade pra vocês Olha que vaso lindo que o marido achou E comprou pra gente colocar aqui na sala Olha que lindeza que ficou Aí, é isso, gente Então eu tô aqui assim E quando eu voltar da caminhada Eu continuo a rotina por aqui E já voltei da corrida, gente Voltei da corrida já aqui, ó Me hidratando porque é punk E aí a gente vai continuar a rotina aqui de segunda, né Segunda-feira, vocês sabem Eu gosto de dar aquela geralzinha Mas graças a Deus, como eu mostrei pra vocês Tá tudo até bem ok Mas eu vou pegar firme ali na cozinha Que é onde eu levo mais tempo E é isso Bora pra rotina matinal desta segunda Vou começar aqui, ó Lavando roupa E aí, gente Já mostrei pra vocês, né Que esse sabão aqui da Omo Rende muito Foi pra quatro meses que eu tô utilizando ele E esse, tá no finalzinho aí Esse mês eu comprei mais um desse aqui Mas eu nem abri ele ainda Que tem um restinho ali aqui Que dá pra próxima lavagem Aí eu uso esse amaciante aqui Da Downy E também eu gosto de tirar É, de tirar Eu gosto de usar um tira-manchas E aí eu sempre compro Mais baratinho No supermercado tava esse daqui E aí eu fui e comprei esse E aí eu coloco ali Direto no tambor da máquina Hoje tá um tempinho Chuvoso, né Então, o que eu vou fazer Eu vou adicionar É, um ciclo de secagem Da lave seca Normalmente eu não uso secagem Porque eu deixo exatamente Pra esses dias mais assim Que eu acho que Que não Que eu não sinto falta da secagem Toda lavagem, né E aí eu venho aqui, ó Eu tenho como adicionar, tá vendo O ciclo normal Leva esse tempo aqui E aí eu posso adicionar, tá vendo Tem vários níveis Eu vou colocar esse De 30 minutos Que eu acho que já tá bom E aí o ciclo todo Vai dar esse tempo aqui Então é isso, gente E aí eu vou colocar o que eu vou fazer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. também. Então é isso, gente. Bora organizar a semana de conteúdos por aqui. E, gente, a rotina dessa manhã eu vou finalizar por agora porque eu preciso editar esse vídeo pra vocês ainda e postar e também porque agora eu vou ficar só no computador editando. Então não tem nada de muito interessante pra poder ficar mostrando. O almoço também já tá pronto. E aí eu tava aqui respondendo umas perguntinhas lá no direct do Instagram. E é isso, gente. A rotininha da manhã dessa segunda-feira foi bem tranquilinha, né? Foi bem zen, vamos dizer assim. Mas queria compartilhar com vocês. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado e já sabem, né? Gostam dos vlogs gostam da rotina. Não esqueça de deixar bastante like, deixar aí também a sua inscrição se você não for inscrito e o seu comentário porque eu amo interagir com vocês pelo comentário. Então é isso. Um beijo e até o próximo vlog. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL